É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai mexer o bumbum, tam, tam Vem esse bumbum, tam, tam, tam Vai mexer o bumbum, tam, tam Vem esse bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Ibrahim Vai treme o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Mas tá tipo com... Tipo Vavazinho É flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente As novinhas é saliente Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Tam tam Vai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai mexe o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vai traçando o bumbum Contram... Autenticamente falando, o pioito Mas tá tipo com o vavazinho Tá tipo com o vavazinho